Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse período em que o contato nosso não está tão grande ainda, por enquanto não está tão grande o nosso contato físico, a gente tem aproveitado para fazer uma revisãozinha, um estudo da obra No Invisível de León Denis. E nós acabamos o capítulo 4º que fala sobre mediunidade e íamos para o capítulo 5. Mas o capítulo 5 que fala sobre educação e papel dos médios, ou educação em função dos médios, foi estudado através da nossa rádio do dia 1º de outubro de 2020 até o dia 24 de novembro de 2020. Então, para a gente não ser repetitivo, e a gente sabe que os programas existem, gravados, a gente vai começar o capítulo 6º que fala sobre a comunhão dos vivos e dos mortos. Então vamos lá, meus amigos, para nós trabalharmos um tanto essas ideias. E León Denis começa nos falando assim. Algumas pessoas consideram erradamente a mediunidade como um fenômeno próprio para os tempos modernos. Na realidade, a mediunidade é de todos os séculos e de todos os países. Desde as idades mais recuadas, existiram relações entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. E aí muitos companheiros, muitas vezes até querendo criar um embate conosco, eles falam assim, o Espiritismo foi quem inventou esse negócio de mediunidade. E na verdade, alguns até quando falam da proibição bíblica, tudo isso, a proibição bíblica, o Deuteronômio atribuído a Moisés, o livro atribuído a Moisés, foi bem antes do surgimento do Espiritismo. Então ele vem trazer aqui, que é de todos os tempos. E ele começa dizendo assim. Se investigarmos os Vedas da Índia, os templos do Egito, os mistérios da Grécia, os círculos de pedra da Galha, os livros sagrados de todos os povos, por toda parte, nos documentos escritos, nos monumentos e nas tradições, vamos encontrar a afirmação de um fato que persistiu através das vicissitudes dos tempos. E esse fato é a crença universal nas manifestações das almas liberadas de seus corpos terrestres. E aí vamos ver como é, por que Leandrini sabia disso? Leandrini era um autodidata. Hoje nós falaríamos que seria uma tracinha de biblioteca, né? Porque ele lia muito, estudava muito, aprendeu muito nessa encarnação autodidata. Agora a gente sabe, pelos relatos, pelos estudos, que ele foi, né? John Wycliffe, um dos trabalhadores da reforma protestante. Então a gente sabe o quanto ele traz de bagagem. E nessa encarnação foi só recordar, através do seu caráter altamente pesquisador, inquiridor, uma alma muito estudiosa. E ele vai dizendo assim, primeiramente, é o culto... Desculpa, antes ele diz, veremos essas manifestações misturadas de uma forma estreita e constante na evolução das raças humanas, a tal ponto que são inseparáveis da história da humanidade. E aí ele vai nos trazendo assim. Primeiramente, é o culto dos ancestrais. A homenagem feita aos manes dos heróis. E o que é que é manes, né? São as almas dos mortos, consideradas como divindades. Então os manes dos heróis e aos lares. Entre romanos, a gente tinha a questão dos protetores, dos deuses de lares. E quem quiser olhar bem isso ali na obra, há dois mil anos, tem bem essa questão. Em termos da doença da Flavinha, né? E na conversa de Calpurnia com Lívia, ela fala assim, já sacrificou aos deuses lá, ao deus lares, né? Da sua casa, e ela conta que ela teve um problema muito sério com os dois filhos e ela, então, sacrificou aos deuses gêmeos e conseguiu a recuperação rápida. Quer dizer, já era hábito esse contato, né? Esse conhecimento dos espíritos protetores das famílias, dos lares, entre os romanos também. E ele continua a nos falar assim. Isso lá era a nossa Roma. Segundo Lucano, e Lucano é um poeta italiano, latino, né? Sobrinho de Sêneca, do filósofo, né? E, então, segundo Lucano, as sombras dos mortos se misturam aos vivos. Lembra daquela questão do livro dos espíritos? Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é, muito mais do que imaginais. Pois, de ordinário, são eles que vos dirigem. A gente tem essa base de conhecimento pela doutrina mesmo. E Lucano fala assim. Elas deslizam nas nossas ruas e nas nossas moradas. Aparecem, falam na vigília como no sonho e desvendam o futuro. A telepatia, a premonição, a psicografia, as materializações abundam por toda a parte sempre. E aí a gente só vê essa questão, observa essa questão de desvendar o futuro. Porque naquele momento, né? A mediunidade era vista como uma forma mágica, mas absolutamente natural. Quando nós olhamos na obra há dois mil anos, a gente vê a plotina, a consulta a determinados médiums, né? Naquele momento, lidando com a questão da magia, tudo isso. A gente consegue olhar ali naquela obra, gente. A gente consegue olhar na obra. E ela continua assim. Leão Deni continua assim. Em Delfos, em Eleusis, o Espírito inspira a Pítia. E Pítia, né? É a sacerdotisa de Apolo que pronunciava os oráculos em Delfos, né? É sinônimo de pitonisa. Vamos lembrar da pitonisa de Andor? Que a gente vai ver mais tarde. Em Delfos, em Eleusis, o Espírito inspira a Pítia, a trêmula, e lhe dita seus oráculos. Às margens de Iônia, sobre a brancura dos mármores, ao murmuro das ondas azuis, Pitágoras. E aí Pitágoras, aquele filósofo e matemático grego, né? Ensina aos iniciados os divinos mistérios. E pela boca de Teocléia adormecida, conversa com gênios invisíveis. Em Endor, a sombra de Samuel responde aos apelos de Saúl. E é muito interessante que na Bíblia tem Saúl pedindo, né? A pitonisa pede que Samuel desça. E Samuel vai dar toda a orientação para que Saúl saiba orientar aquele povo. Um gênio adverte César, na véspera de sua morte, para não ir ao Senado. E mais tarde, quando Domiciano cai sobre o ferro dos conjurados, da extremidade do império, Apolônio de Tiana, numa visão, assiste a esse trama sangrento. Então, a gente está vendo na antiguidade, né? A questão da mediunidade, da vivência, da telepatia, da premonição. Tudo isso acontecendo, né? E a gente tem até aquela questão das três palavrinhas no banquete do rei Nabucodonosor. A gente tem isso. O fenômeno da escrita direta. E ele continua. Leandrini continua. Nos círculos de pedra da galha, sobre a abóbora dos carvalhos, ou nas ilhas sagradas, em torno das quais o oceano reclama e espuma, até nos tempos da América Central, a comunhão das almas é praticada. Por toda parte, a vida interroga, a morte, e a morte responde. E nós sabemos que nas civilizações ameríndias, entre os incas, os aztecas, os sapotecas, toda essa questão da mediunidade é bem trabalhada e bem presente. E continua a denir. Certamente os abusos, as superstições pueris, os sacrifícios supérfluos se misturam no culto dos invisíveis. Mas nesse comércio íntimo, os humanos aurem forças novas. Eles sabem que podem contar com a presença e o apoio daqueles que amavam. Ah, meus queridos, como é que eu gosto desse trecho? Porque fim referendal que acontece. Quantos momentos de inquietação, de insegurança, em quantos momentos nós somos sustentados por uma força? E a gente fala por uma força sobre-humana. E muitas vezes é um amigo espiritual, um parente desencarnado que está ali perto, né? É um companheiro, e nós que somos espíritas, companheiro de lide doutrinária, que vem dizendo assim, não desiste, não continua, fulano. Vale a pena. Tudo isso vai passar. Vale a pena o esforço. E aí nós recebemos esses incentivos profundos que são trazidos por essas almas queridas. Então, nesse conserto, nesse contato, nós auremos forças novas. Essa certeza os torna mais firmes na prova. Então vamos pensar, meus queridos, qual é a prova do dia? Qual é a prova por que estamos passando nesse momento? E vamos lembrar desses companheiros que podem nos fortalecer em nome de Deus. Muitas vezes, as provas da incompreensão, das desavenças, mas quanto dos nossos ancestrais passaram por isso de uma forma muito nobre aquelas almas pacificadoras que todos nós conhecemos, aquelas criaturas que não levavam à frente a maledicência, que não estimulavam a malquerência, que quantas vezes até uniam as pessoas. Estou lembrando agora de vovó Luísa, minha avó materna. Quando ela desencarnou, ela desencarnou em casa de uma forma bem natural, bem linda, bem tranquila, e vinham pessoas ver. ela estava, colocaram ela deitadinha na cama, ela desencarnou, após ter tomado banho, limpinha, arrumadinha, estava uma beleza. E de forma muito tranquila. Então, a gente foi saber de muitas pessoas, já que naquele momento, a questão da água era difícil, porque era muito tempo atrás, bem atrás de desencarnar. Então, ela possuía um poço, possuía água, a água encarnada. E ela deixava que aquelas pessoas carregassem a água dali. E assim ia formando determinada relação com aquelas pessoas. E, num determinado momento, algumas pessoas falavam assim, olha, se hoje eu tenho, se eu continuo casado, eu devo a Dona Luísa. E aí as pessoas falavam assim, se hoje já estou com 20 anos de casado, eu devo a Dona Luísa. Outros, ah, eu só não joguei meu filho fora, devo a ela. E teve gente até que levou a criança e mostrou, foi graças a ela que você está vivo. Então, o que a gente percebe? Um espírito pacificador. Um espírito que é com uma vivência, com uma maturidade. Então, a gente sabe que nesse momento de necessidade, nas questões familiares, de tudo isso, a oração dela, a presença dela, o desejo dela, estará ali para nos tornar mais firmes. Essa consciência, a doutrina espírita nos dá de uma forma muito linda. Não é que sejam gênios, que sejam santos, que sejam, não. Mas são trabalhadores que nos amam, almas que nos amam, já que o amor continua além da vida física. E é por isso, amigos, que nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento em que a gente está com uma dificuldade maior das entrevistas diretas com nossos amigos, estamos aproveitando o tempo para falar de mediunidade, aproveitando a obra de Leão Deni no Invisível. E agora estamos no capítulo sexto que fala da comunhão com os vivos e com os mortos. Como falamos, já que o capítulo quinto que fala sobre educação e papel dos médiuns, nós encerramos e encerramos no dia, aliás, começamos no dia primeiro de outubro e encerramos no dia vinte e quatro de novembro. E a rádio tem gravado esses programas, então, podem ser acessados. E a gente está, então, nesse capítulo sexto, falando dessa comunhão que está trazendo muito aprendizado. quando Leão Deni continua a nos falar assim, os laços de família, neles estão estreitamente apertados. Na China, na Índia, na região céltica, reúnem-se em dia fixo na Câmara dos Acestrais. Os médiuns são numerosos, sua fé é viva, suas faculdades variadas e poderosas e os fenômenos obtidos ultrapassam intensidade tudo que vemos nos dias atuais. Nesse momento, alguém pode falar assim, puxa vida, mas por que que agora não é do mesmo jeito? Porque, nesse instante, o nosso raciocínio já está mais evoluído. Mas, em termos da evolução da humanidade, o nosso pensamento está bem mais evoluído. E, com certeza, embora ainda tenhamos muitas necessidades físicas, materiais, mas as nossas necessidades morais, elas começam a sobressair. E é por isso que esse fenômeno físico, estuante, tal qual se apresentava, pouco a pouco, ele irá desaparecendo do nosso cenário. Porque, já temos condições de abstrair um tanto, de raciocinar acerca de uma mensagem, de verificarmos a profundidade dela. Então, a nossa capacidade do aproveitamento, ela vai se estendendo, tanto em profundidade, quanto também em intensidade e extensão. Dados os recursos que nós possuímos hoje, e que, na verdade, os antigos chineses, os indianos, os celtas, eles não possuíam essa questão. Tanto que eles iam até na Câmara dos Ancestrais. Muito interessante isso, né? E hoje, a gente sabe que para ter um contato com o nosso parente, com o nosso amigo que desencarnou, eu não preciso ir ao cemitério. Eu não preciso, né? É claro que a gente procura sempre um espaço, mas esse espaço é a prece e o recolhimento de que Kardec fala lindamente do Livro dos Médiuns. Prece e recolhimento. Pode ser na Casa Espírita? Pode ser. Pode ser através do médium ABCDZ? Pode ser. Mas pode ser também naqueles momentos de sono físico, naqueles momentos de meditação em que estamos pensando e que, de repente, sobrevém aquele pensamento, aquela lembrança saudosa, aquela lembrança querida e às vezes até pela inquietudidade nós falamos assim, eu tive a impressão que, e na verdade não é impressão, é o registro de uma presença amorosa, de uma presença querida na nossa vida. Então, o fenômeno, né, vai acontecendo dessa forma. E aí, Leão Denis fala mais um pouquinho. Em Roma, cerimônias públicas eram instituídas em honra dos mortos. Seguia-se em multidão para a entrada de alguma gruta. As sibilas consagravam-se aos encantamentos. E nos lugares escuros, dizem os escritores da época, e aí Leão Denis fala do Tácito na obra Histórias, Suetone, na obra Augusto, Plínio, o jovem, é carta de Cícero da adivinhação. Então, são vários. E aí, a gente vê como é que Leão Denis leu, né? Pesquisou para escrever. Amigos, é uma outra bênção. A gente tem esses amados companheiros que estudam muito e que oferecem para nós o fruto dos seus estudos, do seu trabalho, da sua dedicação. Nós precisamos começar a valorizar e aproveitar o trabalho dessas mentes estudiosas, dessas mentes eruditas, porque já traz assim, é digeridinho para a gente, o pratinho já está pronto. É só a gente se apropriar desse banquete, que é o banquete do conhecimento que vai nos liberando das superstições, dos medos, dos domínios, de tudo isso que faz tão mal a nossa vida. Então, Leandrini, ele vai dizendo, dessas questões de Roma, que tinha, entrava numa gruta e a multidão e, assim, nesses lugares escuros, como hoje nas cabines de materializações, viam-se surgir as sombras aparecerem à luz. Às vezes, até os companheiros, os amigos do passado retomavam por um momento seu lugar à mesa e no lar comuns. Nos mistérios órficos, dizem Pórfiro e Próculos, e é o comentário de A República de Platão, as almas dos defuntos aparecem sobre a forma humana e conversam com os assistentes. Eles lhes ensinam a sucessão das existências e a ascensão final do Espírito na luz divina através das vidas puras e laboriosas. Então, olha a mensagem da lei do progresso, da lei de Deus sendo dada desde a antiguidade e só através da mediunidade mesmo, encontrando, como a gente tem estudado na evolução em dois mundos, mentes capazes de transmitirem. E aí nós temos a questão de Platão anotando essas ideias que vem através de Sócrates, com certeza um espírito bem superior àquele momento daquele grupo, daquele povo, daquela humanidade, daquele conjunto de espíritos. então, ensinando essa sucessão e ascensão e é por isso que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e da ideia espírita. É muito interessante a gente vendo que é o mesmo conteúdo dito com palavras e, é claro, com vocabulário adequado à época, mas o conteúdo à profundidade é o mesmo, que é o quê? ensinar a pluralidade das existências, a reencarnação e a ascensão, a possibilidade de nós progredirmos através de quê? Quanto mais laboriosa e quanto mais pura for a nossa vida, quanto mais eu lutar para ser um espírito nobre, um espírito bom, mais feliz eu vou ser, estarei nesse crescimento constante. E ele continua falando, essas conversas comunicavam aos iniciados uma fé profunda no futuro, é essa fé profunda no futuro, meus queridos, que temos que trabalhar no nosso coração. Somos reencarnacionistas e estamos caminhando para a luz. isso, os espíritos nos falam de todos os tempos. E ele continua, essas conversas, elas lhes proporcionavam uma força moral, uma serenidade incomparável. Arrastavam seu pensamento para regiões sublimes, onde o gênio grego se compraz. então, a gente está vindo é só para o pessoal da Grécia, é para a gente. Essa ideia, a comunicação espírita, há de nos dar uma força moral, uma serenidade, faz com que a gente saia daquele pequenininho, daquele dia a dia limitado, para trabalharmos essa fé profunda no futuro. E aí, Leandrini fala, porém, eis a época de decadência, o rebaixamento dos estudos, as intrigas sacerdotais, as rivalidades dos poderosos, e, finalmente, as grandes invasões, a ruína e a morte dos deuses. Então, era o momento, né, em que aquele, em que aquele grupo, em que aquele grupo, com as dificuldades que estavam, né, porque nem todo o grupo e nem todo mundo que participa de uma fenomenologia do trabalho mediúnico está no mesmo grau evolutivo. Então, vai havendo a deturpação, né, o foco na vida material e, por isso, né, nem todos os gregos da Grécia atual, ela, embora guarde esse patrimônio de cultura que não se perde, mas, em termos de comportamento, a gente, na saída desses grandes médios, desses grandes mentores, desses grandes benfeitores, se a gente não aproveitar, a gente entra nessa situação em que o materialismo prevalece. Pensemos nisso, queridos, aproveitemos esse melhor que a vida nos dá. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. Música 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 Música